Desabafo de um motorista Revolta Que tá acontecendo aí com nós Vou fazer 3 anos de aplicativo de Uber Eu tenho como 99 Trabalho pela 99, Cabify InDrive, 4Movie, né? Vários aplicativos eu tô trabalhando aí, não trabalho só na Uber não Minha revolta, rapaziada Todos aplicativos mostram endereço Todos, né? Tirando, exceções, Uber Aqui em São Paulo Ela não mostra o endereço Entendeu? Você é obrigado a pegar em dinheiro Você não tem opção se você quer no aplicativo ou no dinheiro Vários motoristas estão sendo mortos Vários motoristas estão sendo mortos pelos passageiros da Uber Vários Porque 99% dos motoristas que estão sendo mortos É pagamento em dinheiro Eu já fui assaltado Com passageiro da Uber Passageiro da Uber Uma mulher e dois caras Entendeu? Em dinheiro Você não tem opção se você quer dinheiro ou no aplicativo Isso é um absurdo aqui em São Paulo Vai fazer 5 anos que a Uber Tá aqui no mercado brasileiro Tá em teste em alguns estados Né? Pra ver destino do passageiro Se você quer dinheiro ou no cartão Mas aqui em São Paulo Não tem teste nenhum não Vários motoristas estão sendo mortos Vários motoristas estão sendo sequestrados Guardando o motorista desde o porta-mala Até quando você é motorista? Vai aguentar isso daí? Entendeu? Se for falar de parar Você é motorista Se for falar de parar Sabe o que você faz? Ah, o outro não parou Por que eu vou parar? Não tá no dinâmico Só pense em si E quando você for sequestrado? E quando você for assaltado? Você conhece um amigo seu que já foi morto? Pelo passageiro? Pagamento em dinheiro Pela Uber? Muita gente fala da 99 Muita gente fala da Cabify Mas pelo menos Você vê o destino Entendeu? Melhor coisa Você vê o destino do passageiro Certo? Se você quer dinheiro ou no cartão Esses aplicativos Tá sendo transparente com você E a Uber? E a Uber? Tá cagando e andando pra você Quando eu fui sequestrado Quando eu fui assaltado Sabe o que a Uber fez? Nada Nada Entendeu? Não mandou nada pra mim Sabe o que ela fez? Que ela mandou Desculpa Que ela mandou Mandou Um e-mail Falando que a segurança pública Tá precária Mas eu falei pra ela Eu peguei o passageiro de vocês Antes de entrar no meu carro Antes de entrar Eu peguei o teu nome da pessoa A pessoa respondeu E deixei entrar Dois caras e uma mulher Até quando o motorista Você vai aguentar isso? Vai ficar com o braço cruzado Hein, motorista? Muitos motoristas Só pensando em você Egoísta Não pensa no próximo Se coloca no lugar Daquele motorista Que foi assaltado Se coloca no lugar Daquele motorista Que foi sequestrado Se coloca no lugar Da mãe Do pai Daquele motorista Dos filhos Que foi assassinado É difícil Por isso que o Brasil Não vai pra frente O motorista Só pensa em si Não tem união A Uber Tá cagando e andando Pra você Motorista Tá cagando e andando Eu sou prova viva disso Que eu fui Assaltado A Uber Queria nem saber Graças a Deus Só foi uma vez Em aplicativo Tem um amigo meu No grupo Que foi assaltado Cinco vezes Cinco vezes Por uma mulher De 20 anos Por uma mulher obesa Uma senhora obesa Certo? Por um deficiente Sem a perna Certo? Por uma mulher Com criança Ele foi assaltado E tá até hoje Aí no aplicativo A maioria Tudo Em dinheiro Em dinheiro É revoltante isso daí É revoltante A matéria Toda vez Eu vejo matéria aí Motorista Foi assassinado Motorista Foi sequestrado Motorista Foi assaltado Até quando O motorista Vai aguentar isso daí? Principalmente Da Uber Os outros aplicativos Tão sendo transparentes Entendeu? Por quê? Pagando no aplicativo Já é um pouquinho Mais difícil Não vou falar Que 100% Agora a Uber Vai fazer Nós estamos Nós estamos Investindo Em tecnologia Isso Aquilo Bebê Que tecnologia? O negócio tem que ser Olho a olho Meu Olho no olho Ali Motorista Levou seus documentos Original Levou seu veículo Não em tecnologia Vários motoristas Aí ó Vários motoristas Fake news Viu a matéria Agora o motorista Estrupou a menina Desculpa a expressão Rapaziada Estrupou a motorista Fake news Fake news E a Uber Está investindo Tecnologia Que tecnologia Meu Você tem que ir lá Fazer a vistoria Do seu carro Entendeu? Para ver se é o seu carro Mesmo Você tem que ir lá Levar os documentos Original Eles tem que tirar foto E colocar no perfil E colocar no perfil do aplicativo Entendeu? Passageiro também A mesma coisa Documento original CPF Tirar uma foto Vários passageiros Estão sem foto No aplicativo Vários Vários Entendeu? Nome fantasia Teve uma vez que eu fui pegar o passageiro Nome Empresa Empresa o nome do passageiro Entendeu? Várias coisas Que Vários passageiros Estão com o nome O que? Apelido Rosa Morena Entendeu? É vários passageiros Com o nome fantasia Você está entendendo? E o O aplicativo Quem nem saber Vários motores Estão sendo mortos Até quando Você vai aguentar isso daí? Quando aconteceu com você? Você vai fazer alguma coisa? Rapaziada Por isso que eu falo pra você Quando teve a manifestação Global Global Entendeu? De dois mil Até onde eu sei Tem dois mil Não Dois milhões Cadastrado Na região do Brasil Trinta por cento parou Porque estava dinâmico Trinta por cento parou Aí a Uber só sorri Vê que nós não tem união Entendeu? Não tem união Por que todo mundo Desliga o aplicativo da Uber? Desliga o aplicativo da Uber Rapaziada Que você não vê o destino Do passageiro Que você não tem opção De escolher esse dinheiro Ou do cartão Que pra mim Eu só escolhi É no vouch Vários motoristas Estão sendo assassinados Por causa disso Vários motoristas Principalmente O aplicativo Uber Principalmente O aplicativo Uber É uma revolta Isso daí É uma revolta Vários motoristas Só vêem o seu lado Não vêem o próximo Não se coloca Num lugar pelos outros Se coloca Pelos outros Entendeu? Pelas outras pessoas Mas se acontecer Alguma coisa com ele Com a família dele Aí sim Aí ele faz alguma coisa Mas se não acontecer Aquela molezinha Ele está dirigindo O passageiro está gagando Na cabeça dele Ele está deixando Até quando Motorista? Até quando Isso daí? Essa é minha revolta De motorista E de aplicativo também Não vou falar Todos o motorista Não vou falar todos Isso é 10% De 100 Né? 10% Vivem nessa situação Infelizmente Rapaziada Essa é minha revolta Tomo junto Valeu Se quiser Ouvir a verdade No meu O meu canal Só se inscrever Que aqui não é muito Mimimi não Igual os outros Youtube aí Entendeu? Aqui eu falo Na lata Na cara Na cara De quem quer ouvir Aqui tem assim Toda hora Ficar defendendo Aplicativo não Quando é pra defender Eu defendo Quando não é pra defender Eu meto a bronca Meto a bronca mesmo Eu falo a verdade aqui Entendeu? Não tem essa não De garoto propaganda não Beleza rapaziada? Tomo junto Valeu aí Tchau 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 Tchau